RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos continuar falando a respeito de congruência. Eu tenho algumas figuras aqui que eu criei no GeoGebra, que é um software de geometria dinâmica. Vamos ver que é mais fácil identificar se as figuras são congruentes ou não com ele. E, olhando para essas figuras, é normal você pensar que essa é congruente a essa. Isso porque elas têm a mesma forma, ambas são quadrados. Essas duas aqui também aparentam ter a mesma forma. E essa figura aqui também é um quadrado. Será que é congruente a essas outras duas? E essa figura aqui, será que é congruente a alguma delas? É isso que vamos verificar agora. Vamos começar pelos quadrados. Lembra que nós vimos que, para figuras serem congruentes, elas precisam ter os ângulos e os lados correspondentes iguais. E observe que, neste quadrado, nós temos 1, 2, 3 e 4 ângulos retos, ou seja, ângulos de 90 graus. E o mesmo acontece aqui, 1, 2, 3 e 4. E o mesmo acontece com este quadrado menor, ou seja, tem 4 ângulos de 90 graus. Ou seja, essas três figuras possuem ângulos correspondentes iguais a 90 graus. Isso significa que elas podem ser congruentes. Mas ainda falta nós analisarmos os lados. Eu posso virar e colocar uma figura ao lado da outra e na mesma posição. E observe que este quadrado tem uma e duas unidades em cada lado. e este outro tem uma e duas unidades em cada lado. Isso significa que estes dois quadrados são congruentes. Ou seja, eles possuem lados correspondentes iguais e ângulos correspondentes iguais. Se você colocar um sobre o outro, você vai ver que eles representam a mesma figura. Agora, este quadrado menor tem apenas uma unidade de lado, enquanto estes dois têm duas unidades cada. Isso significa que este quadrado menor não é congruente a estes dois. Ou seja, mesmo que os ângulos correspondentes sejam iguais, os lados correspondentes não são. Se nós colocarmos o quadradinho sobre o quadrado maior, nós vamos ver que ele é menor. E o mesmo acontece no quadrado laranja. Portanto, este quadrado menor não é congruente a estes dois. E fica fácil de ver isso neste programa, porque você pode mexer as figuras, pode girar, pode colocar uma sobre a outra, enfim, pode fazer várias coisas. Agora, estes dois triângulos aqui, será que eles são congruentes? Graças ao software, eu posso virar este triângulo aqui e colocar os dois na mesma posição. E, graças a isso, nós podemos comparar os lados e os ângulos correspondentes. E, se você fizer isso, você vai ver que este ângulo é igual a este aqui e estes dois são iguais a estes outros dois aqui. Eu posso até colocar um triângulo sobre o outro e você vai ver que os ângulos correspondentes são iguais. e, com isso, você acaba vendo que os lados correspondentes também são iguais. Ou seja, os lados correspondentes são congruentes. Afinal de contas, aqui eu tenho uma e duas unidades de lado e aqui também tem duas unidades. E os outros lados correspondentes são exatamente iguais. Isso significa que estes dois triângulos são congruentes. E esta figura, será que é congruente a alguma dessas aqui? A primeira coisa é olharmos para os ângulos. Não tem nenhuma figura que tem ângulos correspondentes iguais aqui. Ou seja, nenhuma das outras figuras tem cinco ângulos iguais. e nós temos um, dois, três, quatro e cinco lados. E nem os quadrados e nem os triângulos possuem cinco lados. Eu espero que esta aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal! Tchau! . . . . . . .